O antigo presidente da FIFA, Josef Blatter, passou uma semana em coma induzido e voltou à unidade de cuidados intensivos, num hospital da Suíça. De acordo com a filha, Corinne Blatter-Anden Matten, os médicos do ex-dirigente da Federação Internacional de Futebol estão satisfeitos com o estado dele, no entanto, falta ainda um longo caminho a percorrer. Josef Blatter, de 84 anos, foi submetido em dezembro a uma cirurgia cardíaca, depois de ter sido diagnosticado e ficado curado de uma infecção pelo novo coronavírus, em novembro. Recorde-se que Blatter está a ser investigado pelos procuradores suíços desde 2015, por alegadamente estar envolvido num esquema de corrupção. Em dezembro de 2020, a FIFA apresentou uma queixa criminal contra o antigo presidente por suspeita de má gestão relacionada com o Museu do Futebol, situado em Zurique.